Ah, fica muito confortável. Date, já fui em date com ele, inclusive, deixaram rastros. Cadê? Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele dos melhores do mês, que é aquele vídeo que eu separo as paradas mais iradas que eu ouvi, assisti, que eu usei, que eu comprei. Enfim, as paradas que valem a pena serem indicadas. Inclusive, esse vídeo aqui vai estar das paradas que eu usei muito. Tipo, cara, não saíram do meu corpo durante esse último mês. E aí eu separei aqui pra mostrar pra vocês e já vou começar direto mostrando esse tênis aqui, ó. Esse aqui é o Adidas. Eu vou até pegar o nome dele aqui porque eu não consegui gravar. É o ZX Journey. Eu não sei se é assim que fala. Tanto é que eu gravei alguns reels com ele lá no Instagram e aí a galera tava me perguntando o nome e eu tava falando que era o Bush 1180, que era o que eu tinha lido aqui nele. Aí teve um cara que foi lá e falou assim, não, esse tênis não é esse. Aí ele falou esse, ZX Journey, sei lá. Aí eu falei assim, cara, o cara falou com tanta certeza. E aí eu fui dar uma olhada na loja que eu tinha comprado no site e aí eu vi que realmente ele estava certo. O nome do tênis é aquele nome que ele tinha falado, que é o Adidas ZX Journey. Eu estou usando, eu não usei, eu ainda estou usando muito esse tênis. Eu gostei muito da vibe dele, sabe? É uma parada assim, de início ele é um tênis que causa uma estranheza. Que ele é preto, rosa, azul, tipo uma mistura. Mas ele no look fica muito irado. Eu gostei muito desse tênis quando eu vi no site. Eu comprei no Shop Together. E aí eu gostei muito quando eu vi esse tênis lá. E aí eu falei, cara, vamos comprar esse tênis aqui pra ver qual é. Como lá no Shop Together a gente pode comprar e aí o produto chega na nossa casa. E aí a gente escolhe se quer ficar com ele ou a gente pode devolver e pegar o dinheiro de volta ou trocar por outra coisa. Eu falei, ah, eu vou ver. Chegando aqui em casa, se eu não curtir, eu devolvo. E aí quando chegou aqui, eu botei no pé primeiro que ele começa, que ele é extremamente confortável. E eu gostei muito, eu gosto muito de rosa com preto. Já falei aqui no canal. E aí eu falei, cara, vou ficar com esse tênis. Porque assim, esse é aquele tênis de balada que é confortável. Então assim, quando eu vou pra rolê, assim, que eu sei que vai pra balada ficar muito tempo, eu boto ele porque ele é confortável, é estiloso. Fora que na balada só dá meu pé andando, né? Porque por conta da luz neon, ele fica, ele fica fluorescente. Essa parte aqui do rosa, então, gente, só dá o meu pé nas baladas aqui de São Paulo. Eu gosto também de usar muito esse tênis aqui com um look mais esportivo. Eu costumo usar ele, costumo usar, não. Eu usei ele com uma legging, é... uma legging preta, um short e um casaco de moletom azul da Bal. Cara, sério, curti demais. É um look que se desse, eu ia ficar usando ele todos os dias. Porque confortável e estiloso ao mesmo tempo. Outra coisa que eu quero indicar também é um tênis que, assim, esse aqui, ele causou no meu Instagram. O engajamento foi lá no alto por causa desse tênis. Porque toda vez que eu boto esse tênis em qualquer Reels, em qualquer foto lá no Instagram, tem muita gente perguntando sobre ele. Então, assim, olha, ele foi um tiro certo. Tanto porque eu gostei, quanto na questão do engajamento. Esse aqui é o All Star Chuck Taylor Boot PC. Ele é o All Star diferentão. Aqui, ó, a parte do logo em couro, que do All Star geralmente é branco. E eu acho que branco e vermelho, ou branco e preto, enfim. Esse aqui é todo na cor do tênis, ó. Esse aqui, o cabedal dele é preto e ele é tipo... Ele tem camurça aqui nessa parte aqui do cabedal, que é a língua do tênis, né? Não sei se é assim que fala, mas é essa parte aqui. E ele é de camurça. E essa outra parte aqui, ele é de tecido, de lona. O solado dele é de emborrachado. E ele é um pouquinho mais alto que os outros. Esse aqui, ele é maior. Eu calço 40. Mas esse aqui, ele era 41, porque quando eu entrei no site, só tinha 41. E aí eu falei, eu quero muito esse tênis, então mando 41, que vai ser o 41 mesmo que eu vou querer. Muito estiloso esse tênis, eu curto demais. Ah, tem dele também um branco e um verde. Um verde músculo, bem legal também. Eu fiquei afim do branco, só que fiquei com receio de sujar muito e por ser tecido. Eu tenho muito tênis branco já também, só que a maioria são tipo... É, emborrachado ou couro, que é fácil de limpar. Esse aqui também é do Shop Together. Na real, esse vídeo aqui quase podia ser uma publi do Shop Together. Embora não seja, mas eu fiz a publi deles lá no Instagram. Mas eu gostei tanto dos produtos que eu usei. Tô usando direto, então como esse vídeo aqui é pra falar das coisas que eu mais usei, não teria o porquê eu não falar se são as coisas que eu mais tô usando. Fala nisso, Shop Together. Pode mandar aí uma publi aqui pro YouTube também, porque tá rolando. A próxima coisa que eu quero falar, eu já mostrei aqui no canal. Não é a primeira vez e, se não me engano, eu também mostrei nesse estilo de vídeo. Que é esse casaco aqui, ó. Ele é uma puffer jacket. Ou jaqueta puffer, ou jaqueta colchoada, ou jacket puffer. Cada um fala de um jeito, mas é isso. É um casaco mais acolchoado. Tá fazendo um frio do sarel aqui em São Paulo. Eu não tô acostumado com esse frio, né? Sou do Rio, primeiro ano que eu tô... Sou carioca, então primeiro ano que eu tô morando aqui em São Paulo. Tô passando um frio, mas assim, acho que eu já tô acostumado com o frio. Porque esses dias, uma amiga minha do Rio, ela veio pra um show aqui em São Paulo. Aí ela ficou aqui em casa. E aí, tipo, tava tudo aberto e tal. E eu de camiseta. E ela assim, ela tava com um casaco, com calça enrolada no cobertor. E ela olhou pra mim e falou assim, Thiago, como que você tá aguentando esse frio? Tava 14 graus. Aí eu falei, ah, tá de boa. Ruim é quando tá 10 graus. Ela falou, não, você já se acostumou. Não é possível, porque tá muito frio. E aí, quando ela falou isso, eu lembrei que assim que eu comecei a vir aqui pra São Paulo, antes de eu me mudar, quando eu ainda tava naquela Rio, São Paulo, quando eu chegava aqui e tava 16 graus, eu já tava batendo o queixo na rua, tipo, igual um esquimó. Então, eu falei, cara, acho que realmente meu corpo já se acostumou com a temperatura daqui de São Paulo mais baixa. E aí, gente, esse casaco aqui, ó, vamos lá. Falei, falei, não falei muito dele ainda, né? Ele é da New Era. Ele é muito confortável. Também é lá do Shop Together, por isso que eu falei que poderia ser uma publi, mas enfim, não é. Ele também é lá do Shop Together. Cara, ele é muito confortável. Ele é estiloso. E assim, nossa, eu coloco ele, com vontade de me abraçar, porque assim, nossa, fica... Ah, fica muito confortável. Date, já fui em date com ele. Inclusive, deixaram rastros. Cadê? Olha só, isso aqui é base. Tá cheio de base. Eu acho que tem batom aqui também. A pessoa o quê? Quer te abraçar. É isso, gente. Casaco, top demais as cores dele. Vai pra um lugar frio. Você mora em São Paulo, mora num lugar frio. Esse, essa jaqueta aqui, essa puff jacket, assim, ela é perfeita, porque ela dá tanto pra usar, dependendo do restante do seu look, ela fica mais esportiva, ou ela pode ficar um pouco mais casual também, um pouco mais arrumada. Vai depender do look ali que você vai colocar. O calçado influencia muito. Tipo, quando eu coloco ela com uma bota, ela já fica, sabe? Um look um pouco mais, é... Um pouco mais urbano, sabe? Mas aí, quando eu coloco um tênis, e aí, de repente, uma calça jeans, mas aquela destroyed e tal, aí ela já fica uma pegada um pouco mais esportiva. Mas esportiva não, fica mais casual. Eu também já usei essa jaqueta aqui com um legging. Nossa, ficou maneiríssimo o look. Ficou muito estiloso. Então, essa é minha outra indicação. Se você não tem uma puffer jacket, você precisa ter, porque pro frio é ótimo. E pra date também, né? Porque vai ficar fofinho e tal, então é aquela... é boa. Agora, a outra coisa que eu quero mostrar aqui, não é do Shop Together, que esse mês eu usei. Eu acho que esse aqui eu já até mostrei pra vocês, se eu não me engano. Mas esse mês, chegou esse aqui, esse outro, que assim, pirei demais. É um óculos lá da Totanca. Esse aqui é um óculos redondo, agora deve estar refletindo todas as luzes aqui pra vocês. É um óculos redondo, é... com armação tartaruga. Essa armação aqui, que às vezes tem gente que fala, ah, tudo cheio de pintinha, manchada, se chama armação tartaruga. E aí, eu achei muito estiloso esse óculos, tanto pelo modelo dele, porque assim, ele é redondão mesmo, e quanto essa armação tartaruga, assim, nossa, curti demais esse óculos no dia que eu fui lá. Na real, a Totanca tá com... cara, eles estão com vários modelos de óculos assim, que eu piro. Quando eu tô rolando meu feed do Instagram e vem as fotos dos óculos da Totanca, eu vou pegar uma das fotos deles, que tem vários assim, arrumados, e vou botar aqui pra vocês. Eu piro, porque assim, tem cada um maneiríssimo. E aí, no dia que eu fui lá, eu escolhi esse daqui, mas eu já tinha esse outro aqui deles também, que foi da primeira... esse aqui foi da segunda coleção. Esse aqui foi da primeira coleção, que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Ele tem essa armação mais geométrica, tá vendo? Ele é quadrado em cima e tem... ele é mais quadradinho aqui do lado, e aqui embaixo fica redondo. Eu curto demais. É uma armação um pouco mais fina, assim, comparado com essa aqui, tá vendo? É uma armação um pouco mais delicada. Então, geralmente, quando é um look, assim, que já tá muito pá, e eu quero, sabe, dar um pouquinho menos de destaque, sabe, na questão do óculos, eu boto esse aqui e aí dá aquela equilibrada, porque é interessante a gente dar uma equilibrada pra não ficar com um look muito exagerado, sabe aquela parada over? Tu olha e fala assim, meu Deus, tem muita informação nesse look aí. Então, esse óculos aqui, ele é uma boa, porque ele é estiloso, e ele não dá essa sensação de muita informação. A loja física da Totanca, aqui no Brás, é só pra lojista, pra você comprar em quantidade. Você vai comprar em atacado, sei lá, vai comprar várias peças pra você revender. Aí você tem que ter CNPJ também, se eu não me engano. Aí você vai aqui na loja do Brás, aqui em São Paulo. Mas se você quer comprar no varejo, que é você comprar um óculos, uma camiseta, essa camiseta oversize que eu tô aqui também aí da Totanca. Se você quiser comprar um só, aí você tem que comprar pelo site, que aí, enfim, eu vou deixar o arroba deles aqui no Instagram, aí você entra lá no arroba, na link, na bio deles lá. Eu acho que tem o link do site, e aí você vai conseguir encontrar, vai ser sucesso. Tem vários óculos, várias roupas iradas, que eu já até mostrei outras aqui pra vocês. Me fala aí, qual dessas peças você mais curtiu? Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo o estilo, beleza? Pra eu saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Isso é muito importante pra mim, você curtir. Você gostou do vídeo? Você curte ele de fato aqui, dando um joinha, porque isso faz o YouTube entregar esse vídeo pra outras pessoas. Então, você me ajuda, eu continuo criando conteúdo aqui, vai dar tudo certo pra todo mundo, beleza? Então é isso, não esquece de me seguir lá no Instagram também, me segue lá no TikTok, que agora eu sou o quê? Só nas dancinhas... Mentira, eu faço conteúdo lá no TikTok, mas não é de dancinha. Mas vai lá pra você conhecer o meu conteúdo de lá. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!